Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala noturno e no vídeo de hoje estamos aqui com o sétimo modpack da versão 1.6.4 do Minecraft. Lembrando que esses modpacks foram feitos atendendo a pedidos dos inscritos através do meu blog. Hoje o formulário está fechado porque eu quero gravar os vídeos dos modpacks que eu já fiz, ok? Em breve a gente volta a atender esses pedidos. Quem quiser fazer, pode tentar fazer o pedido na fanpage que eu vou deixar aí também no primeiro link, a fanpage do blog. E não vou dar uma data certa, uma provisão para mim estar fazendo esses modpacks. Mas vamos lá sem demora aqui, primeiramente vamos mostrar como instalar o modpack 7. Então vocês vão baixar aí a pasta .minecraft, ela vai estar compactada, vai precisar de ter o WinRAR instalado. Então vocês vão dar dois cliques, aqui vai estar a pasta .minecraft. Agora a gente precisa de ir lá no local de instalação do Minecraft. Como que a gente vai lá? Aperta aquela tecla de atalho do Windows, que fica ao lado do Ctrl e do Alt, mais R. Vai aparecer essa janela executar, aqui vamos digitar %appdata% e vai dar um OK. Aqui vai estar a sua pasta .minecraft. O que eu sugiro para vocês é fazer um backup dela e depois deletar, ok? Porque pode ter algum conflito, pode dar algum conflito. Então vocês façam um backup dela, né? Tipo, dá um Ctrl-C, Ctrl-V ou compacta ela com o WinRAR, né? Clica com o direito, adicionar para arquivo e deleta. Qualquer coisa é só vocês extrairem, né? Restaurar o backup e vai funcionar. No caso aqui, olha só, isso aqui é considerado backups, ok? Olha só, isso aqui foi um modpack, modpack não, foi um tutorial que eu fiz para o blog. Aqui tem uma pasta 1.7.2 com o Forge instalado. Então caso eu queira, eu só vim aqui extrair, pronto, está restaurado. Então, fez o backup, apagou a .minecraft, agora basta a gente arrastar para cá e extrair, né? Vim aqui para o canto, a gente vai extrair aqui e vamos estar com o modpack 7 da versão 1.6.4 do Minecraft, desculpa. Então, beleza. Agora basta executar o launcher pirata ou original, todos vão funcionar. Eu vou abrir aqui primeiramente o launcher pirata. Aqui pode dar esse bug, ok? Esses bugzinhos loucos aqui. Aqui você digita o seu nick, né? O Joãozinho aí. João, João. Joãozinho login. Apertar o login e ele vai demorar um pouco. Bom, beleza. Welcome, Joãozinho. Verifique o Forge, né? O perfil aqui está selecionado o Forge. Aqui dá um play. Sempre na primeira vez ele vai demorar um pouco para carregar, porque ele vai baixar algumas coisas, ok? Bom, ele terminou de baixar, ok? Entrou no jogo e carregou aqui todos os mods utilizando o launcher pirata. Antes de... Ah, eu vou mostrar aqui o original também. Vou mostrar logo aqui. Lógico que com o original vocês vão ter que digitar os seus dados originais, né? Da conta original funciona do mesmo jeito, a mesma forma. Vamos digitar aqui. Eu sempre gosto de mostrar em todos os vídeos, né? Que eu faço dos modpacks. Todos esses passos eu gosto mesmo de mostrar para vocês aprenderem. Eu digitei a conta... Ah, o login errado ou a senha errada. Deixa eu ver. Ah, é. Tá certo. Pera aí. Vamos ver aqui. Minha senha é muito grande, cara. Beleza, agora eu acho que vai dar certo. Beleza, loguei, ó. Olha o câmbio noturno. Vamos dar um play aqui. Como eu falei, sempre... É só na primeira vez que é demorado, né? Para logar, porque ele baixa. Agora aqui, depois que você logou uma vez, é super rápido. Vamos ver aqui. Eu estou logando com a conta original. Beleza, olha só, logou. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Porque muita gente fala, ah, poderia ter esse mod nesse modpack. Pessoal, foi atendendo a pedidos. Então, pode ser que não tenha o mod que você queria. Mas, caso você queira adicionar mais mods, é simples. Basta entrar na pasta .minecraft, vir na pasta mods e adicionar os mods que você quiser aqui dentro da pasta mods, ok? É simples. Caso não queira algum mod aqui, basta pagar. Tipo, aqui tem um Notionoff Items, mas eu acho que ninguém queria deletar ele. Não quer ele? Delete. Beleza, vou dar um CTRL Z aqui para voltar. Tudo bem. Agora eu vou trocar de gravador para entrar no jogo e mostrar um pouco dos mods que foram adicionados nesse modpack, ok? Bom, estou de volta aqui agora com o Dextory. Beleza, aqui está todos os mods carregados. Vamos dar um single player aqui, vamos criar um novo mundo. É mais um modpack bem simples pessoal, mas pode ser que interesse alguém aí, né? Já tem alguns mods aí que possam interessar vocês e vocês adicionem só outros, né? Mas é isso, é atendendo a pedidos, né? Muitos pedidos, então beleza. Eu vou começar, né? Vou seguir a lista do que eu fiz no blog, né? Na postagem do blog. Vou seguir de acordo com o que está lá os mods. Primeiro mod que foi adicionado, já até falei lá anteriormente, que foi o Not Enough Items, né? Ele é um mod bem simples, mas muito útil, porque ele é para mostrar as receitas dos itens e também tem essas outras coisas aqui que facilita muito. Que é tipo para colocar de dia, de noite, tirar a chuva, salvar alguns itens aqui no inventário e carregar os mesmos, entendeu? Por exemplo, aqui eu dei um exemplo num vídeo passado, no modpack passado, eu acho. Por exemplo, eu salvar esse inventário desse jeito, dar um save. Outra coisa que eu aprendi aqui que o pessoal falou é segurar o shift e apertar aqui no x para deletar tudo, ao invés de eu digitar lá no chat, né? Clear, barra clear. Muito obrigado aí, eu lembrei aqui, né? Beleza, então está tudo apagado, mas é só vir aqui no load, ele vai carregar tudo. Simples, né? Mas o Not Enough Items mesmo é para mostrar as receitas. Por exemplo, se eu clicar com, clicar não, apertar a tecla R sobre um item, por exemplo, a fornalha, ele vai mostrar como vai fazer, como que eu posso fazer essa fornalha. Apertar R no TNT, vai mostrar as receitas, escada, a caixa de música. Se você também apertar a tecla U sobre um item, por exemplo, deixa eu ver aqui, a cobblestone, ele vai mostrar todos os itens que nós poderemos fazer com a cobblestone. Por exemplo, aqui, a gente pode fazer fornalha, escadas, podemos também queimar ela e transformar em stone normal. Clicando aqui no, olha, a gente pode fazer aqui o dispenser, podemos fazer aqui a mesa de poções, picareta, machado, inchadinha aqui, a pá, enfim. Esse é o Not Enough Items. Realmente é um mod muito útil e que todos estão esperando atualizar para a versão 1.7.2. Próximo mod aqui adicionado é o Trick Captator, todo mundo já conhece, Trick Captator. Ele simplesmente vai facilitar a nossa vida na hora de coletar as madeiras. Vamos coletar madeiras de uma forma fácil e rápida. Cai tudo, madeiras, saplings, enfim. Esse é o Trick Captator. Próximo mod é o Project Red, pessoal. Olha, ele vem a ser o substituto do Red Power. O Red Power lá que parou, se eu não me engano, a versão 1.4.7 do Minecraft. Um mod que foi show de bola o Red Power. Então, parou de atualizar. Esse Project Red vem a ser o substituto do Red Power. Ele vai adicionar aí alguns minérios, circuitos, fiações. Pera aí, tem as fiações de transmissão. Tem iluminação. Tem também microblocos. Tem essa parte de exploração que vai adicionar aqui. Ferramentas. Tem mochilas aqui. Novas árvores. Olha só, os novos minérios. Aqui tem mármore. Então, esse Project Red também é um mod bastante interessante. Eu simplesmente nunca joguei a fundo nenhum Red Power. Porque eu comecei a jogar, depois eu parei. Mas, pelo pouco que eu vi, é realmente um mod show de bola. Então, esse é o Project Red, que é o substituto do Red Power. Próximo mod, pessoal. Um mod também que é muito legal. Quem conhece Smart... Eu apertei F4 aqui, mas era para ser o F5. Smart Moving, pessoal. O Smart Moving vai adicionar novos movimentos ao nosso personagem aqui do Minecraft. Ele vai adicionar aí, olha. Quando a gente voa, olha só. Muito, muito legal. Olha só, eu estou voando aqui. Vamos ver aqui, apertar o F5. Se a gente apertar o Shift, para ele dar uma agachadinha. E o botão aqui que eu configurei para ele abaixar totalmente, arrastar pelo chão. Se arrastejar, sei lá se existe essa palavra. Eu coloquei o botão do meio do mouse. Olha. Ele vai começar a se arrastar pelo chão. Ok? E também serve para subir em árvore, por exemplo. Não em árvore, só em árvore. Tipo, algum bloco que tenha dois de altura. Por exemplo, esse. Só de pular eu não consigo. Mas se a gente pular e apertar o botão do meio do mouse. Olha, ele se agarra ali. E sobe facilmente. A gente também pode... A gente consegue passar por blocos. Um de alta. Tipo, se tiver um bloco só aqui. No chão, por exemplo. Para a gente passar uma passagem. Uma caverna, eu não sei. Por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Desse jeito. É, pode ser sim. Não, deixa eu arrumar. A gente consegue passar aqui através do Smart Moving. Olha só. É um mod realmente que ajuda a gente, né? Em algumas situações. Beleza. É o Smart Moving. E o último mod aqui que foi pedido e adicionado. É o Jummy Furniture Mod. Esse mod aqui vai adicionar diversos móveis e objetos decorativos para o Minecraft. Como vocês podem ver aqui, tem sofá. Tem... O que mais você acha? Tem banheira. Tem fogão. Eu não sei se esse fogão realmente funciona. Não sei. Deixa eu clicar com o direito aqui. É, realmente funciona. Eu nunca também... Eu nunca joguei esse mod. Olha. Dá para grafitar a cabeça do Creeper, né? Olha. Agora eu estou utilizando aqui o Ney, né? Apertei R ali. Olha. Cabeça do cachorro. Do lobo. Olha. Dá para fazer muitas coisas. Tem rádio também. Sabe que esse rádio funciona? Deixa eu ver. Clicar com o direito. Não. Não funcionou. Mas, enfim. Cabeça do dragão. Hum. Interessante. Então, esse é o Jami Furniture. Adiciona móveis, objetos, decorativos do seu Minecraft. Então, esse foi o sétimo mod pack, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que foi atendendo a pedidos através do blog, né? Mas, hoje, o formulário lá está fechado. Quem quiser pedir, eu vou deixar o link da fanpage aí, no primeiro link aí da descrição. Lembrando que não tem uma data certa, uma previsão para eu estar atendendo esses pedidos. Porque eu quero fazer os vídeos dos mod packs que eu já postei no blog. Eu não sei se está no décimo quarto ou no décimo terceiro. Eu não lembro. Então, já estamos aí, eu acho que na metade, né? Tanto que eu já fiz o vídeo do sexto faz há pouco tempo, né? Mas, é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, do favorito aí para ajudar na divulgação do canal. E, para quem não for esquecer, se inscreva. Ah, eu quero mostrar uma coisa antes aqui. Do, 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 do Smart Moving. Acho que tem água aqui. Dá para a gente nadar aqui. É, olha lá. Aí. Então, é isso, pessoal. Vou terminando aqui esse vídeo. Dando abraçadas aqui. O que é isso? Será que é um bicho que tem aqui? Não sei. É isso, pessoal. Obrigado a todos pela presença. E até a próxima. É nóis. E até a próxima. Obrigado.